Pois é, os prefeitos aqui da Grande São Paulo estão insatisfeitos com as regras do plano de reabertura no Estado e cobram respostas do governador João Dória. Repórter Letícia Santini. Descontentes com o plano de reabertura do Estado, municípios do ABC Paulista apresentaram ontem uma proposta de reconsideração das regras de relaxamento da quarentena a partir de segunda-feira. O consórcio formado pelas sete cidades da região não concorda com a classificação vermelha, que não permite nenhum tipo de flexibilização. No ofício entregue ao secretário estadual de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, os prefeitos pedem a transição para o mesmo grau da capital no programa de retomada econômica. Para o prefeito de Santo André, Paulo Serra, há municípios da região metropolitana em melhor situação que a própria cidade de São Paulo. Não dá para justificar pelo critério científico. Pelo critério científico, os nossos números são muito melhores que os números da capital. As cidades que fazem o seu dever de casa, que se estruturaram, não podem ser punidas de não serem incluídas num critério que eu concordo. É objetivo, ele é claro. Os prefeitos esperam uma resposta do governador João Dória ainda hoje. A flexibilização da quarentena leva em consideração a capacidade de atendimento e o avanço da doença em cada município. Até ontem, o percentual de leitos de UTI ocupados na região metropolitana era de 89,2%. Um dia após o anúncio de flexibilização, São Paulo registrou 6.382 novos casos de coronavírus em apenas 24 horas, um recorde. E o número de infectados passa de 95.800. Em todo o estado, já são quase 7 mil mortos por complicações da doença. Até ontem, 18.900 pacientes com coronavírus já tinham recebido alta. É o caso do Denilson Oliveira, de 37 anos, que já está em casa após ficar 10 dias internado na UTI do Hospital Universitário da UFSCar, em São Carlos. Denilson foi o primeiro paciente da ala recém-inaugurada que possui 10 leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19.